7 horas e 20 minutos e 9 informações de um arrastão ou uma denúncia de arrastão, porque foi o que moradores disseram que aconteceu em São Cristóvão. Agora há pouco, nós mostramos imagens do Globocop, tinha pelo menos dois carros abandonados lá, o pessoal deu no pé. Sim, e perto ali, para quem não conhece, vamos para ao vivo, o Jefferson Monteiro está lá, que é perto da Quinta da Boa Vista. Eu estou até, Jefferson, você certamente também deve estar tentando informações com a Polícia Militar para entender o que aconteceu exatamente. Eles estão levantando as informações. Silvana, já entendemos tudo o que aconteceu e todo esse episódio de crime, de insegurança, aconteceu há meia hora. Cerca de seis e meia da manhã que aconteceu esse crime. O que aconteceu foi o seguinte, esse carro aqui, ele tinha sido roubado antes e estava sendo usado por entre cinco e seis bandidos, todos armados, todos, segundo a vítima, com pistola. Segundo essa vítima, os bandidos que estavam nesse carro, eles fecharam o motorista que vinha num outro carro, que é aquele carro Nivus, aquele carro que você até citou, que é o cinza, que está mais ali à frente. Naquele carro estava vindo um professor de Teresópolis que dá aula aqui no Rio de Janeiro. No final da rua, vocês percebem que alguns carros estão fazendo a curva. Quando esse professor fez a curva para seguir para o trabalho, ele estava no carro com a filha, a filha dele tem cerca de 20 anos. Ele então foi fechado por esse carro aqui, esse carro escuro onde estavam os bandidos. Essa vítima, esse professor, ele foi rendido, foi obrigado a sair do carro com a filha. Alguns bandidos, então, alguns ladrões, ocuparam o carro dele. Só que ainda segundo a vítima, o motorista, então, o bandido que assumiu o volante do carro dele, se atrapalhou com a direção eletrônica e acabou batendo o carro dele no carro onde estavam os comparsas. E aí depois eles roubaram um outro carro, um reneguês de branco, e fugiram daqui. O, claro, ele está muito assustado, o professor não quer gravar a entrevista. Logo depois, em pouco tempo, os policiais do 4º Batalhão chegaram aqui, já estão na ocorrência. E daqui, então, a vítima vai para a delegacia, Silvana e Fachel. Vamos falar com novas informações, então, ali em São Cristóvão. O Jefferson Monteiro está lá. Jefferson, só para lembrar o nosso telespectador, né? À noite aí teve um ataque muito parecido com esse, muito parecido com esse. Não, 6h40 da manhã. 6h40 da manhã, muito parecido com esse. E que os carros ficaram aí jogados, o bandido não conseguiu levar um, pegou outro, né? Exatamente, Fachel. Só para relembrar, então, que tudo isso aconteceu entre 6h30 e 6h40 da manhã de hoje. Para localizar você que está em casa, a gente está aqui na Avenida Rotary Internacional, bem ao lado, olha só aqui, com imagens do Diógenes Melquides, da Quinta da Boa Vista. A ocorrência ainda está em andamento. Esse carro escuro aqui foi o carro usado pelos bandidos no primeiro momento. Eles passavam aqui pela Rotary Internacional, fecharam outro carro, um carro mais cinza que está ali atrás, também ainda estacionado, onde estava a vítima, que é um professor que estava com uma filha, que ia para o consulado fazer uma entrevista consular. Enfim, ele ia pegar o outro filho dele, que estava aguardando ele próximo ali ao metro de São Cristóvão. Quando ele virou, então, aquela esquina ali, os bandidos que estavam nesse carro escuro fecharam o carro dele e aí anunciaram o assalto. Detalhe, ele me contou que durante essa abordagem, o criminoso levou o celular dele à carteira e, gente, o bandido obrigou a vítima a colocar o dedo dela, da vítima, na boca dele, na boca do bandido. O bandido mordeu o dedo dele para arrancar a aliança e conseguiu arrancar a aliança. A gente tem até a marca aí, o dedo da vítima bem inchado, porque realmente foi uma situação bem difícil ali para essa pessoa e depois os bandidos conseguiram fugir, levando o carro dele, só que aí por conta da direção eletrônica, o condutor, o bandido que dirigia o carro da vítima, perdeu o controle, bateu no carro onde estavam os comparsas. Alguns conseguiram fugir roubando um terceiro carro, um renegade branco e a ocorrência ainda está em andamento. Inclusive, segundo a polícia, um dos bandidos fugiu a pé. Detalhe, a vítima, o professor, falou também que apanhou, que levou uma coronhada na cabeça. Gente, foi realmente uma situação muito complicada. Tudo isso aconteceu hoje de manhã, por volta de seis e meia da manhã, aqui na Avenida Rótere Internacional de São Cristóvão. Ocorrência em andamento. Volto com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.